E vai ser enterrado amanhã o corpo do homem que morreu carbonizado hoje em Arasatuba. O laudo que vai apontar as causas do incêndio na casa dele deve sair em até 30 dias. Na calçada, o sofá, por muitos anos, foi usado para ver o tempo passar. No chão, o motivo de uma vida ter parado. Na madrugada desta quarta-feira, o incêndio nesta casa, na rua Barão de Piracicaba, no Santa Luzia, tirou a vida de José Bispo de Souza, de 62 anos. O corpo dele foi encontrado carbonizado dentro do quarto. A suspeita é de que uma vela usada para iluminar os cômodos tenha caído sobre o colchão em que ele dormia. A casa não tinha energia e nem água. Havia muita sujeira no local. Seu José, conhecido no bairro como Zé Molinha, por causa dos cabelos encaracolados, lutava contra o alcoolismo. Dona Elisângela, que esteve no local, lamentou o fim trágico do irmão. A dor é muito grande, né? É um ser humano antes de mais nada. Então, assim, a gente fez o que a gente pôde fazer. A gente tentou ajudar de várias formas, várias maneiras. É muito difícil. É muito difícil. Dona Elisângela veio buscar os poucos pertences do irmão. Entre eles, fotos antigas de um tempo em que o ex-policial sorria para a vida. O laudo da perícia que vai apontar o que realmente provocou o incêndio deve ficar pronto em 30 dias. O alcoolismo, ele destrói. Destrói as pessoas, destrói as famílias também, né? Infelizmente. Destrói as pessoas, destrói as pessoas, destrói as pessoas.